Eu encarou-se comigo, eu estou louco Eu vou bater que eu já conheço E o menino comigo querendo Eu disse, eu vou comer de ti, eu estou Eu encarou-se, você vai sair, você não está louco Eu encarou-se, você vai sair, você não está louco Eu encarou-se, você vai sair, você vai sair Eu encarou-se, você vai sair, você vai sair Eu encarou-se, você vai sair, você vai sair, você vai sair Eu encarou-se, você vai sair, 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 Aleluia, Deus te abençoe. 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 Eu te abençoe. Eu te abençoe. Aleluia, Deus te abençoe. Eu 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 te abençoe. Amém Aleluia, me diga-lhe-lhe-lhe-lhe.